Vamos ver então se a MAPED RELOAD explode se eu tentar esjetar o cartucho ainda com tinta? Vamos ver. Bom, não espirrou tinta para o teu lado. Eu já escrevi um pouquinho com ela. Deixa eu ver lá dentro. Não, tá dando para ver. Ah, pegou uma lanterna. Olha, não dá para filmar isso na câmera, mas não parece ter meleca lá dentro. Parece que está bem limpo aqui dentro. Ok. Agora. A caneta. Porque tem toda essa parte aqui, né? Que a boquilha da caneta aqui é interna, né? Não dá para ver ela. Vou usar como exemplo essa lame aqui. Que também, por coincidência, está com a tinta vermelha. Essa boquilha aqui é transparente. Dá para você ver que a carga, no caso é um conversor, mas termina aqui. E tem tudo isso aqui cheio de ranhuras, de inviginações, que enche de tinta para a tinta ser levada até a pena. Então, aqui vai ter alguma coisa assim, provavelmente vai ser menor, mas vai ter alguma coisa nesse sentido. Então, vai ter bastante tinta na caneta ainda. O que você pode fazer é espirrar água aqui usando uma seringa, ou mesmo abrir aqui a torneira e jogar água lá dentro. Dá uma chacoalhada e deixar secar. Você não precisa deixar secar muito, porque tinta de caneta inteira é basicamente água mesmo. Então, se tiver um pouquinho de água, não tem problema. Ou você pode escrever com a caneta até a tinta acabar. Vai demorar. Dá para escrever no mínimo meia página de caderno, se a alimentação aqui for pequenininha. Foco, foco. Obrigado. Me pergunto se isso aqui sai. Não sai. Vou colocar de volta a carga vermelha aqui. Opa, virado para cima, né? Pronto. Isso é como se nada tivesse acontecido. Ok. Então não faz meleca. Que bom. Até o próximo vídeo.